Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel, tô aqui com meu parceiro Eric, mostrar pra vocês uma posição que funciona muito, tá? Faço desde a branca e dá pra finalizar, dá pra raspar, enfim, mas vamos focar na finalização aqui de Kimura quando o adversário já tá esperando ou ele tá com a postura correta, beleza? Então vamos lá, tô fazendo de guarda fechada com ele, ó, ele tá costurado, tá com a mão aqui, tá me incomodando então eu não posso entrar na figura aqui, porque eu vou ficar nessa briga aqui com ele, ele vai ser mais forte que eu não vou conseguir jogar o braço dele pra lá, tá? Então o que eu tenho que fazer? Vou causar um desequilíbrio nele, tá? Vou desequilibrar ele pra algum lado, pra que ele tenha que colocar a mão no chão e aí quando ele colocar a mão no chão, eu vou encaixar a Kimura, então beleza, tô aqui com ele eu gosto de fazer assim, ó, boto meu cotovelo no chão, vou subindo e jogo ele pra lá então, cotovelo no chão, subindo com a mão, ó, vou dar uma pancada dele aqui pra lá, ó ele botou a mão no chão agora eu encaixo a Kimura, venho pra cá, trago pras costas e pra cima sempre com uma pressão aqui, tá? porque se eu tiver sem pressão aqui, ele consegue resistir e tal, agora com a pressão aqui, é mais difícil eu trago pra cá o braço e agora, como se eu quisesse botar a mão dele na cabeça dele, ó pra cá e pra cima, beleza? vou fazer uma vez rápido pra vocês verem então tô aqui, levantei, subi, voltei pressão, pego eu lembro